Olá, tudo bem com você? Estou aqui muito feliz em estar fazendo esse vídeo para você, certo? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, sempre muito bem-vindo. O canal de psicomedicina e medicina natural, ele continua trazendo para você informações em saúde para educar você, para você compreender melhor o que são as doenças. Porque hoje em dia as pessoas estão compreendendo melhor, estão estudando também. Os pacientes quando chegam no consultório, eles chegam cheios de informações. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. O autocuidado em saúde. E esse autocuidado só pode vir se você tiver informações. Se a pessoa estudar, se a pessoa compreender a causa das doenças, compreender o que ela tem que fazer para prevenir as doenças, isso é o mais importante de tudo. Prevenção. É mais importante do que você tratar a doença, é mais importante do que você ir ao médico, é você prevenir. Não quero dizer que não seja importante ir ao médico. Claro que é. É importantíssimo procurar o médico, procurar o profissional de saúde, procurar o nutricionista, procurar o psicólogo, procurar a enfermeira. Sempre está sendo orientado, sempre está sendo ajudado por esse profissional. Mas, antes de tudo isso, a coisa mais importante é você se autocuidar. Aprender o quanto a alimentação é importante. Como é importante você se nutrir bem para você ter mais saúde. Como é importante você fazer exercícios físicos, ter uma atividade física, praticá-la três a quatro vezes por semana. Isso é fundamental. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença para saber se você vai ter saúde ou não. Faz toda a diferença no prognóstico da tua vida, de como vai ser o teu futuro. Principalmente se você estiver acima dos 50 anos de idade. Isso é muito importante, gente. Acima dos 50 anos de idade. Aí é que a gente tem que se cuidar mais ainda. E melhor do que isso é você se cuidar antes. Já com 30 anos de idade, já está se cuidando, já está procurando buscar a prevenção em saúde. Porque lá na frente você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Vai valer a pena fazer isso. Hoje vamos falar sobre uma doença muito importante e que você pode preveni-la através dos hábitos. Porque, antes de tudo, ela é uma doença que se fundamenta e que se forma em você, que se cria em você a partir dos maus hábitos de vida. Estamos falando, gente, da diabetes mellitus do tipo 2. É diferente da diabetes mellitus do tipo 1. Nós vamos aqui elucidar para vocês essa diferença. Bem, a diabetes é uma doença muito antiga. Tem relatos de milhares de anos atrás em que ela foi diagnosticada, em que ela foi percebida pela humanidade. Mas só que nesse momento atual da história da humanidade, ela está atingindo níveis alarmantes. Principalmente a diabetes mellitus do tipo 2, que é a maior quantidade da diabetes. É do tipo 2, que é antigamente chamado diabético gordo. Ou diabetes do gordo. E a diabetes do tipo 1 é muito menos quantidade. Existe muito menos quantidade. E nós vamos falar aqui muito mais da diabetes mellitus do tipo 2. Porque a diabetes mellitus do tipo 1, ela é mais específica em relação a ser uma doença autoimune. Em que você realmente precisa tomar insulina para o resto da sua vida, porque o pâncreas foi destruído por um processo autoimune. A não ser que novas tecnologias e novos tratamentos surjam, e parece que estão surgindo aí, já teve alguma notícia na mídia, em que você vai fazer um transplante de células-tronco e elas vão se transformar em novas células beta. Já existem trabalhos sendo feitos com isso aí. E pessoas já tiveram resultados positivos. Isso é uma coisa bem recente, de um ano para cá. Mas, se não for por essa via de novidade, a diabetes mellitus do tipo 1 realmente faz com que a pessoa fique precisando tomar insulina por via injetável, por via subcutânea, todos os dias, para conseguir sobreviver. Porque o pâncreas fica incapaz de produzir insulina. Então vamos ver aqui a primeira diferença entre a diabetes mellitus do tipo 1 e a diabetes mellitus do tipo 2. A diabetes mellitus do tipo 1 ocorre uma destruição das células beta das ilhotas de Langerhans, do pâncreas. O pâncreas é um órgão muito importante, tanto para a digestão dos alimentos, que é o pâncreas exócrino, que ele secreta enzimas digestivas, quanto para a questão hormonal, porque ele é também um órgão endócrino, produzindo o glucagon e a insulina, além de outros hormônios. Mas aqui no nosso estudo vai ser importante a gente compreender a questão da insulina, que é produzida por células do pâncreas, que são as ilhotas de Langerhans. Das ilhotas de Langerhans, as células beta, porque também existem células alfa nessas ilhotas. São chamadas ilhotas porque elas parecem como ilhas de células. Essa é a conformação do tecido do pâncreas. Então as células alfa produzem o glucagon e as células beta produzem a insulina. E quando há um processo autoimune, que não se sabe muito bem por quê, os glóbulos brancos produzem anticorpos que vão atacar essas células beta, destruindo-as, muitas vezes completamente. Então o pâncreas perde a capacidade de produzir insulina. Isso estamos falando da diabetes mellitus do tipo 1. O pâncreas perde completamente a capacidade de fabricar insulina, ou quase completamente. Então os níveis de insulina caem demais, para perto de zero. E o que acontece com isso? Por isso, vai haver uma dificuldade galopante e gritante da glicose entrar dentro de determinados tipos de células. Porque para a glicose sair da circulação sanguínea e entrar em alguns tipos de células, há necessidade da insulina. A insulina precisa chegar na célula, se acoplar a um receptor de insulina que existe na membrana celular, que vai abrir um outro canal, que é o canal GLUT4, que é uma proteína de membrana, para poder a glicose entrar no interior do citoplasma da célula e sair da corrente sanguínea. Então como está faltando insulina, a glicose não vai entrar nessas células. Não entrando, vai se acumulando no sangue circulante. Vai aumentando 100, 120, 140, 200, 300, 400, 500. Isso é um problema muito sério, por quê? Determinados grupos de células não precisam da insulina para que a glicose entre. Então o que é que acontece? Essa glicose alta demais no sangue começa a entrar demais nessas células, como os neurônios, por exemplo, que não precisam de insulina. A glicose entra no neurônio sem precisar da insulina do pâncreas. O próprio neurônio fabrica a insulina que vai fazer a glicose entrar no próprio neurônio. Então você não precisa da insulina do pâncreas para que a glicose entre no neurônio. Então como tem glicose demais circulando para o diabético do tipo 1, logo no começo da doença, que ele não está sendo tratado, 400, 500. Então vai entrar a glicose demais no interior do citoplasma do neurônio. E a glicose em excesso, a glicose é um néctar fantástico. Ela vai ser fundamental para você viver. Sem glicose você não vive, porque o neurônio precisa queimar a glicose para ter energia para funcionar. Para o computador cerebral ligar. Isso estamos falando em glicose nos níveis normais. Mas quando a glicose fica em um nível muito alto, em excesso, concentrada, ela se torna um veneno. E aí dentro da célula, ela começa a atacar a parte interior da célula e a danificar as estruturas, principalmente próximas da membrana, as estruturas que são as organelas celulares. Então a célula começa a se destruir por conta da ação danosa desse excesso de glicose. Então começa a morrer neurônio, literalmente. Então isso é uma coisa muito grave. Por isso que os diabéticos que não são tratados convenientemente e se mantêm com a glicose muito alta, eles começam a ter danos no sistema nervoso, danos nos nervos periféricos, danos nas células renais, porque as células renais também não precisam de insulina para que a glicose entre nelas. E aí as células que não precisam de insulina, certo? Para que a glicose entre nelas, são as que mais sofrem quando a glicose está alta no sangue. Porque a glicose vai entrar nessas células, e muita, em excesso. E aí vai prejudicá-las. Então essa é uma questão muito grave. Faltou insulina no pâncreas, você vai ter um aumento da glicose no sangue, que gera vários problemas. Para você ter uma ideia, uma glicose muito alta pode fazer a pessoa entrar em coma. É o coma diabético. E começa a alterar todo o metabolismo. E começa a retirar o organismo da homeostase, fazendo com que ele possa entrar em quadros gravíssimos que levam uma pessoa para a UTI e podem até levar à morte. Então por isso essa questão da insulina é muito importante. Antes da descoberta da insulina artificial fabricada pelo homem, que o diabético usa todos os dias em injeção subcutânea, antes disso, um diagnóstico de diabetes mellitus do tipo 1 era uma sentença de morte. Porque a pessoa morria inevitavelmente com alguns dias apenas. E é interessante, porque ele começa a emagrecer. Logo no começo, quando o pâncreas é destruído por esse processo autoimune e para de fabricar insulina, a pessoa começa a emagrecer, porque a insulina é o hormônio que engorda você. E que mantém você no peso ideal, se for insulina normal, claro. Mas a insulina é o hormônio que promove a deposição de gordura dos triglicerídeos no tecido adiposo. E manda guardar gordura. Então se você não tem insulina, você para de guardar gordura e começa a queimar gordura desenfreadamente. E a pessoa emagrece muito. Por isso que se chama diabético magro. É o diabético do tipo 1. É o diabético infanto-juvenil. Porque isso aparece muitas vezes na infância e na juventude. Embora não seja regra. E se estamos falando da diabetes mellitus do tipo 1, essa é muito pouco comum. Poucas pessoas têm essa diabetes, graças a Deus. Mas que precisam se tratar com a insulina por via subcutânea. A diabetes mellitus do tipo 2 é outra história completamente diferente. Você também vai ter acúmulo de glicose no sangue. Mas por outro motivo, que não é esse da destruição das ilhotas de Langerhans, das células beta. Não vai ter destruição de célula beta. Na diabetes mellitus do tipo 2, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um problema de membrana celular. Por isso é uma doença muito séria. Uma doença que a causa dela é muito difícil de ser atacada. Principalmente por essa abordagem que apenas remedia as doenças. Que é a abordagem da medicina tradicional. Então a diabetes mellitus do tipo 2, as ilhotas de Langerhans estão intactas. O pâncreas endócrino está produzindo até mais insulina do que a pessoa normal. Chega a 30, 40 de insulina quando você dosa pela manhã. Então, na diabetes mellitus do tipo 2, a insulina está muito alta. Tem muita insulina. Só que, aí que está o detalhe, que faz essa patologia. Que é a causa básica dela. A insulina não funciona adequadamente. Por isso que ela está alta, inclusive. Ora, como é que a insulina funciona? Ela chega na membrana celular e abre um canalzinho para que a glicose possa entrar. Ela é como se fosse a chave de uma fechadura. Que abre a porta para a glicose entrar dentro da célula. A glicose entrando convenientemente dentro, no interior do citoplasma das células. A glicose sai da corrente sanguínea e vai se manter em níveis normais. Entre 80 e 100. Isso é uma coisa ótima para você. Porque vai manter a homeostase. Tanto do metabolismo dos carboidratos, quanto do metabolismo das gorduras. Porque se a glicose estiver em excesso, entrando em excesso, você vai formar gordura em excesso também. Isso aí no diabetes mellitus do tipo 2. É por isso que se diz que o diabetes, ou se dizia antigamente, que a diabetes mellitus do tipo 2 está ligada à obesidade. E aos maus hábitos de vida. A diabetes mellitus do tipo 2 é uma doença de maus hábitos de vida. Porque ela se fundamenta em alguns pilares fisiopatológicos, que eu vou explicar aqui agora. O primeiro deles. Há um dano na membrana celular das células do corpo em geral. E esse dano faz com que a insulina não consiga agir da forma conveniente para colocar a glicose para dentro da célula. Então, a insulina não atua muito bem. Não consegue atuar. Porque essa membrana está danificada. E como ela não consegue atuar, porque a membrana está danificada, há um dano na membrana, a glicose passa a não entrar mais. Mas ela não pode ficar assim. Então, o corpo começa cada vez mais a dar essa mensagem para o pâncreas para produzir cada vez mais insulina. Aí, quando produz mais insulina, esse excesso de insulina termina fazendo com que a membrana faça uma reação contrária, de se fechar cada vez mais e se dessensibilizar a ação dessa própria insulina. Então, cria-se um ciclo vicioso. Quanto mais insulina, mais difícil da insulina agir. Quanto mais difícil da insulina agir, mais insulina fabricada pelo pâncreas para dar conta do recado. Quanto mais insulina, mais a membrana fica insensível a ela. E aí, quanto mais fica insensível, mais insulina é preciso até chegar ao ponto em que a pessoa tenha muita insulina circulante. E esse excesso de insulina vai ser prejudicial à saúde. Vai fazer muitos males para você. Inclusive para o cérebro. Porque lembrem que essa insulina vai estar circulando e a membrana do neurônio não tem problema quanto a glicose entrar. Então, excesso de glicose e excesso de insulina vão fazer com que a glicose em excesso entre no neurônio. E essa glicose em excesso vai atacar o neurônio, destruir o neurônio, matar o neurônio. Isso vai provocando problemas até de demência no futuro. E problemas neurológicos, como as neuropatias periféricas, que têm esse mecanismo aí. Então, insulina alta destrói o teu corpo e faz com que haja essa agressão da glicose. Que vai fazer com que o teu corpo fique constantemente inflamado. Porque quando a célula é agredida, quando o tecido é agredido, ele inflama para se regenerar. Então, a inflamação crônica está muito relacionada com a síndrome metabólica. Que é tudo isso que eu estou explicando aqui. Essa dificuldade da insulina agir. O começo da diabetes mellitus do tipo 2. Bem, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto dessa fisiopatologia é você vai ter a intoxicação. Porque toxina age destruindo célula. Toxina são moléculas venenosas que vão entrar no teu corpo e vão atacar as estruturas delicadas das células. Provocando danos. Então, quando você está entupido de intoxicação, quando você está com muita toxina, você tem uma alimentação industrializada. A gordura vegetal hidrogenada, por exemplo, que é a gordura trans. Certo? As outras toxinas, que eu não vou ficar aqui falando muito nelas, o que vai acontecer com isso? Elas vão entupir esses receptores. Prejudicando ainda mais a ação dessa insulina. E já está difícil para ela agir. A membrana já está insensível. E essas toxinas vão piorar ainda mais a situação. Bem, e tem outro detalhe. O terceiro. O consumo de açúcar refinado. O açúcar refinado, ele tem uma glicose e uma frutose que não são iguais. A glicose e a frutose original que existem nas frutas. Existem na natureza. Por exemplo, num amido, certo? De um cará, de um inhame, de uma batata doce. Você vai ter glicose ali, natural. Bioidêntica. Original. Mas quando você tem, quando você pega uma glicose, vai analisar uma glicose e uma frutose. Que são provenientes do açúcar branco refinado. Você tem moléculas tóxicas. Que foram alteradas pela industrialização. Então, a glicose e a frutose. Que estão presentes no açúcar branco refinado. Elas vão atuar como toxinas e não como alimento. Então, ela chega e entra na célula. E lá por dentro da célula, mesmo em pequena quantidade, ela vai destruir a célula. Ela vai ser matadora de célula. Então, essa glicose tóxica do açúcar, ela vai tender a destruir a célula. Ela vai danificar as estruturas muito delicadas da célula por dentro. Principalmente próximas da membrana celular. E o que é que vai acontecer? A célula vai reagir e o corpo vai reagir a isso. Fazendo com que haja mais insensibilidade à insulina. Ora, se está entrando uma glicose tóxica, que é a insulina que faz entrar. Então, eu vou tender a fechar esse canal da insulina, para tentar evitar que essa toxina entre mais. É um mecanismo de defesa. É aí que começa a diabetes mérito do tipo 2, gente. Com essa glicosezinha venenosa que existe no açúcar branco. É por isso que hoje em dia existe essa epidemia de diabetes mérito do tipo 2 e de pré-diabéticos. São milhões de pessoas no mundo inteiro. Nunca uma doença cresceu tanto. É uma verdadeira epidemia. Porque nunca se consumiu tanto açúcar branco, refinado, como se consome hoje. Nunca na história da humanidade. O consumo de açúcar hoje é 300, 400, 500 vezes maior do que era na época de 100 anos atrás. Tudo hoje tem açúcar. Todo alimento industrializado é repleto de açúcar, porque o açúcar é um excelente conservante e dá um sabor muito bom para o alimento. Então, faz você comer mais. É muito bom para a indústria, mas não é bom para você. Barrinha de cereal, que se diz saudável, cheia de açúcar. Você vai para um suco de uva e olha o suco de uva industrializado e tem açúcar dentro. Então, essa glicose tóxica, ela mata a célula. E para se defender dessa glicose, o que a gente faz? O corpo da gente é inteligente, aí ele vai criar a resistência à insulina para evitar que mais glicose dessa entre dentro da célula. Os receptores GLUT, o GLUT4, que ficam na membrana, que são esses receptores que se abrem para a glicose entrar, esses receptores entram no citoplasma. Eles fogem, eles saem da membrana para poder você ficar com a membrana mais insensível à entrada da glicose, à ação da insulina. Isso como um mecanismo de defesa para evitar que essa glicose entre na célula e mate a célula por dentro. Então, o consumo do açúcar branco refinado é a terceira causa fundamental aqui, que eu estou falando, da diabetes mellitus do tipo 2, que é uma doença de membrana. A membrana está danificada por vários motivos e também ela reage, porque essa glicose também atrapalha, inclusive, a bomba de sódio e potássio, que é uma proteína de canal que existe na membrana fundamental para a manutenção da vida. Então, ela entope e faz a bomba não funcionar bem. E aí, você tem um aumento da insulina para poder ajudar o potássio a entrar, para estimular essa bomba ainda mais. Então, é um defeito da membrana celular. A causa básica da diabetes mellitus do tipo 2 é um defeito de membrana. Por isso que não se cura, porque não se dá nada para o paciente para restaurar a sua membrana. Agora, qual é a boa notícia? É que existem suplementos e substâncias naturais que ajudam a membrana a se restaurar. É isso que eu vou falar num próximo vídeo, em soluções da medicina natural para diabetes mellitus do tipo 2. Eu posso adiantar quais são essas substâncias. O milenositol, que é a vitamina B4, que foi retirada do rol das vitaminas do complexo B, porque o nosso corpo fabrica. Eu acho que isso não é correto, porque a vitamina D, nosso corpo fabrica, e nem por isso ela deixou de ser vitamina D. Então, eu acho que devia ter deixado a vitamina B4 aí. Pode voltar, inclusive. E a vitamina B8, que é a colina, o bitartarato de colina pode ser manipulado nas farmácias de manipulação. Essas duas substâncias existem em abundância nas frutas e verduras, mas você pode fazer a suplementação delas, inclusive. E elas restauram, regeneram a membrana celular das células. Então, o que você precisa fazer para você ficar bom da diabetes mellitus do tipo 2? Em primeiro lugar, deixar de comer o açúcar branco refinado. Não é deixar de comer carboidrato. Tem carboidrato bom e tem carboidrato ruim. A gente tem que deixar de comer os carboidratos ruins, que são esses, tóxicos, industrializados. O xarope de milho, que é frutose pura e glicose pura tóxica, que foi refinada, esse não presta para você. Agora, a glicose das frutas é abençoada. Ela não vai fazer mal a você. Quando o teu corpo começar a perceber que você parou de comer açúcar branco refinado e está colocando glicose saudável dentro de você, ele vai parar de criar resistência à insulina. E a insulina vai voltar a funcionar normal. Outra coisa importante é a desintoxicação. Isso eu vou explicar em detalhes no próximo vídeo das soluções. Mas desintoxicar o corpo para desobstruir os receptores. Então, você precisa fazer várias ações para melhorar a sensibilidade à insulina. Para que a insulina possa agir mais facilmente e a glicose entrar mais facilmente no interior do citoplasma. Existem suplementos para isso. Existem fitoterápicos que fazem isso. Certo? Vários. Eu vou explicar no próximo vídeo. E não é muito difícil de você reverter esse processo. A gordura em excesso no teu corpo também prejudica a sensibilidade à insulina. Porque os triglicerídeos tóxicos, principalmente gordura trans, eles entopem os receptores e fazem com que a insulina não consiga agir para abrir os canais de glicose. Então, essa era a mensagem que eu tinha para trazer para vocês hoje. Gente, a diabetes mellitus do tipo 2 é uma doença de hábitos pouco saudáveis. É uma doença de hábitos alimentares ruins e de hábitos sedentários. Exercício físico e bons hábitos alimentares e uso de suplementos podem reverter totalmente essa doença. Tá bom? A diabetes mellitus do tipo 1 não se cura. Ela é praticamente incurável. porque o pâncreas foi destruído por um processo autoimune. Mas a diabetes mellitus do tipo 2 ela é curável e pode ser revertida. Ok? Então, um grande abraço para você. Se você gostou desse vídeo, peço que você dê o seu joinha para ajudar o vídeo a crescer. Peço também que você compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Facebook também, se puder, para poder ajudar essa informação a chegar a mais gente, a mais pessoas. Tá bom? Se você gostou desse vídeo e está assistindo meus vídeos e não se inscreveu ainda, aproveita esse momento agora para baixar aí e clicar no inscrever-se e se inscrever no canal. Tá bom? E no sininho também para poder receber as notificações. Tá? Um grande abraço para você. Peço para que a Paz do Céu possa te abençoar, como digo sempre, no final dos meus vídeos, com muita saúde. Um grande abraço para você. e aí e aí e aí Obrigado.